Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, este aqui é o Som de Peso, e no vídeo de hoje eu vou falar de outro grande clássico do jazz. Já faz um bom tempo que eu não escolho um disco de jazz específico pra falar, e por isso resolvi comemorar os 60 anos de lançamento do disco Brilliant Corners, do também brilhante pianista Thelonious Monk. E como já é de costume, eu vou falar um pouco da vida do Thelonious até o lançamento desse disco, e depois vou fazer uma análise de cada faixa nele. Então sem mais delongas, vamos lá. O Thelonious Monk foi, lá nos anos 40, um dos principais desenvolvedores do estilo de jazz chamado bebop, juntamente com o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie. E eu já fiz um vídeo mais específico sobre o jazz bebop, que vocês podem ver aqui em cima, e que também é conhecido como o marco zero do jazz moderno. Depois dessa explosão do bebop, o Thelonious acabou sendo afastado da cena jazz de Nova York. Tudo porque, em 1951, o Thelonious Monk tava dando uma carona pro seu amigo e também pianista Bud Powell até o aeroporto. No meio do caminho, eles pararam e o Bud Powell desceu pra pegar algumas drogas. E quando eles estavam pra sair da vaga com o carro, a polícia os parou. As drogas, que eram do Bud Powell, acabaram sendo jogadas pela janela e os dois foram presos. Mas Thelonious se negou a testemunhar contra o amigo, que também era seu pupilo, e por isso teve o seu carro confiscado e ficou 19 dias na prisão. Desse jeito, ele ficou mal visto e também impedido de tocar nos grandes clubes de jazz lá de Nova York. Após a sua condenação, Monk começou a tocar em clubes de jazz menores, que ficavam aos arredores de Nova York e também em outras cidades. E vale lembrar que também, em 1952, o seu contrato com o selo Blue Note foi encerrado. Depois disso, ele ficou por dois anos no selo Prestige, onde gravou alguns discos, como Thelonious Monk e o Sonny Rollins, lançado em 1954. Neste selo, ele gravou este e outros discos que eram bem bons, mas que não teve uma grande aceitação nem da crítica e nem do público, em grande parte por causa do seu problema policial que havia acontecido. Ainda em 1954, o Monk foi até Paris para uma série de shows, e além disso, gravou e lançou um disco lá em Paris, que foi feito durante uma entrevista que ele deu para uma rádio de jazz lá de Paris. Na Cidade Luz, ele também conheceu Panoika de Königswarter, que era uma das descendentes da poderosíssima família Hotchild e que também foi uma grande patrocinadora do jazz bebop, tanto que muitas pessoas deram um apelido para ela de baronesa do jazz. Agora, é pura suposição minha, mas eu acredito que a baronesa mexeu alguns pauzinhos e o Thelonious Monk conseguiu assinar com outra gravadora de jazz, a Riverside. E foi a partir desse novo contrato que a sua carreira voltou a dar uma guinada. E antes de Brilliant Corners, vale também dizer que o Thelonious acabou lançando dois discos anteriormente pelo mesmo selo, em 1956. O primeiro deles foi o Thelonious Monk plays Duke Ellington, que na verdade foi uma tentativa da gravadora em colocar de novo o nome do Thelonious Monk em jornais e revistas especializadas em jazz. Ele também lançou um outro disco chamado The Unique Thelonious Monk, em que ele apresenta diversos standards de jazz, ou seja, canções bem mais conhecidas de outros compositores. Além disso, esses dois discos foram considerados um pouco mais acessíveis para a maioria da população, porque os discos do Monk eram considerados meio complexos e estranhos para o grande público. Mas depois desses dois discos, que não tiveram resultados muito bons nem de crítica, nem de público, Thelonious Monk finalmente se prepara e lança Brilliant Corners, o seu primeiro disco pela Riverside com composições próprias. Agora, toda a complexidade de Monk voltou a ver a luz do dia e foi exprimida em seis canções. Dessa forma, ele grava o disco em três sessões ao longo do ano de 1956. Monk se reúne então com Sonny Rawlings no saxofone tenor, Max Roach na bateria, Oscar Petitford no contrabaixo e Ernie Henry no saxofone alto para gravar mais uma vez o seu nome no jazz. Na última faixa, temos uma pequena mudança nesse quinteto que eu descrevi, mas eu comento sobre isso quando for falar da faixa específica. Desse jeito, vamos para a primeira canção do disco, Brilliant Corners. A canção que abre o disco é, com certeza, uma das mais complexas de toda a carreira do Thelonious Monk. Normalmente, Monk e sua banda faziam as gravações em um, dois, no máximo três takes, porque ele acreditava que a verdadeira essência, o verdadeiro sentimento, era perdido gradualmente a cada take gravado. Mas pra vocês terem noção, Brilliant Corners era uma composição tão complexa que foram necessários 25 takes pra chegar no resultado final. E olha que o produtor Oren Kipnews teve que fazer uma verdadeira colagem de dois ou três takes pra chegar no resultado final que estava dentro da cabeça do genial pianista. A faixa possui diversas mudanças de tempo e foi bem complicada pros músicos se encontrarem. Basicamente, a música é um blues de 12 compassos. Ou seja, nos quatro primeiros compassos, temos um tema ou um acorde que é tocado. Depois, temos mais dois compassos com o quarto grau do primeiro tema. Prosseguindo, teremos mais dois compassos que vão repetir o tema ou o acorde inicial. Depois, temos mais dois compassos com o quinto grau desse acorde e desse tema. E no fim, mais dois compassos que vão tocar novamente o acorde inicial. Agora, imagine que, depois desses 12 compassos, Monk e sua banda repetem o tema principal por mais quatro compassos. Desse jeito, achamos que ele vai continuar com esses clássicos 12 compassos, mantendo o ciclo da canção. Mas, na verdade, ele encaixa um... Mas, na verdade, depois desses quatro compassos, ele encaixa uma ponte de sete compassos, totalizando 22 compassos, algo que deixa qualquer músico muito perdido, e que vocês vão entender bem essa diferença agora. Além disso, a música, como grande parte das composições de Monk, possui várias dissonâncias que são interessantíssimas. Isso dá a impressão que temos três canções dentro de uma. E eu também não posso deixar de destacar o excelente trabalho do Sonny Rollins nessa faixa. E se eu pudesse resumir Brilliant Corners em apenas três palavras, seriam elas. Complexo, impressionante e maravilhoso. Depois, vamos pra próxima canção do disco. Baloo, Bolivar, Baloo's Are. O nome da faixa vem do Hotel Bolivar, onde a baronesa do jazz sempre se hospedava e também arranjava encrenca com os funcionários. O título vem de uma brincadeira do Monk ao dizer Blue Bolivar Blues, e que resume muito bem o que a faixa é. Um blues maravilhoso. Novamente, destaco os solos do Sonny Rollins, que consegue pegar a essência do blues e transformá-los na velocidade, rapidez e urgência do bebop. Além disso, temos solos do Telonius, que são bem interessantes, e também um solo fantástico de contrabaixo do Oscar Petitford. E mais pro final, a faixa também nos presenteia com um solo incrível de bateria do grande Max Roach. Depois, vamos pra terceira faixa do disco, Panoica. Essa canção é outra faixa dedicada à baronesa do jazz, a Panoica de Kornisvarter. Pra mim, essa faixa é uma grande mistura de uma balada com valsa e um pouco de foxtrote. E é curioso saber que nesta faixa, Monk não toca somente um piano. Enquanto estavam no estúdio, o Telonius encontrou uma celesta, que é uma espécie de piano um pouco menor e que possui umas placas de metais ali onde ficam as cordas, que acabam criando uma sonoridade única. Diz a lenda que o Monk colocou os instrumentos de forma perpendicular pra que ele pudesse tocar com a mão esquerda os acordes no piano e com a direita as melodias na celesta. E tudo isso acaba criando uma atmosfera onírica, mais leve e também reservada, principalmente na parte final da canção. Depois, vamos pra I Surrender Dear. Esta daqui é a única faixa de Brilliant Corners que não foi composta pelo Telonius Monk. Ela é uma composição de Harry Beres e que originalmente possuía letras escritas pelo Gordon Clifford. Mas aqui, eu garanto que não precisamos de letra quando temos o piano de Monk tocando. A música é praticamente um solo de 5 minutos do pianista que interpreta um dos grandes clássicos do jazz com maestria e, principalmente, bastante emoção. Eu sugiro que vocês peguem a versão original com a letra e depois escutem a versão do Monk. Ele literalmente fala através de suas teclas. E, inclusive, de curiosidade, diz a lenda que a banda tinha apenas 20 minutos restantes em estúdio e ainda faltavam 5 minutos pra incluir alguma canção pro disco. Monk foi até o piano e, de cabeça, tocou em apenas um take esta maravilhosa versão de I Surrender Dear. Depois, vamos pra última faixa do disco, Bencha Swing. Esta daqui é aquela faixa que eu comentei que temos uma pequena mudança no quinteto de Monk. Como estavam envolvidos em outros projetos também, o baixista Oscar Petitford e o saxofonista Ernie Henry não puderam comparecer à última sessão de gravação. Desta forma, temos a presença de Terry Clark no trompete e o posto do contrabaixo é assumido pelo Paul Chambers, que na época já estava tocando com o quinteto do Miles Davis. Particularmente, junto com o Brilliant Corners, essa é a minha faixa favorita do disco. Essa faixa foi composta 6 anos antes, em parceria do Telonius, com um baterista chamado Denzel Best. Pra mim, essa é uma boa faixa e podemos ver bastante da mistura do bebop com a música caribenha. Uma coisa bem legal nessa faixa é o uso do tímpano na bateria. O instrumento de percussão é normalmente utilizado em orquestras. E eu tenho certeza que quando você ouvir essa faixa, você vai ouvir uns certos sons de trovão ao fundo. Isso é o tímpano. Novamente, eu dou destaque aqui pras dissonâncias de Monk e também pra excelente performance do Sony Rollins, que pra mim, parece estar no rápice da sua inspiração. Bom, e de considerações finais, eu acredito que Brilliant Corners é a obra-prima do Telonius Monk nessa segunda fase da sua carreira. A própria revista Downbeat, que é especializada em jazz e uma das mais influentes no meio, disse que Brilliant Corners é o disco mais importante do estilo de 1957. Pra mim, é também uma grande consagração do Telonius Monk com suas composições complexas e dissonantes, e que depois de muitos anos foi finalmente entendida e reconhecida. Por fim, Brilliant Corners é um disco indispensável na coleção de qualquer amante do jazz. Bom, pessoal, esse daqui foi o meu vídeo de um dos meus discos favoritos de jazz e eu espero muito que vocês tenham gostado. E só lembrando, também não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo na hora do YouTube recomendar o meu canal pra outros amantes da música. E também, não se esqueça de curtir a página do canal Som de Peso lá do Facebook, e também compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer uma das grandes obras do jazz. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.